Perto que aparece a polícia Peraí, vamos lá Aí peguei tudo Não, não Eu tô filmando, hein Não joga aí não, rapaz Da histologia Não, mas tu Não tem problema de jogar lá, rapaz Não, não tem problema É, não dá uma boa Eu tô dando a mão na pano, rapaz Ele vai entular tudo depois Ele vai gol antes ou depois Eu tô lendo o rito, né Eu tô lendo o rito, né Eu tô lendo o rito Eu tô lendo o rito Toma, Paula, agora vamos desse aqui Então aí você já sabe voar Ei, vamos desse aqui pra ele voar Meia dúvida Não vai pousar Mas lá longe todo Você tá subindo de volta, não sobe Agora vai Não vai não Abaixa o nariz do santo, eu tô falando Caralho, ele pede a filha O barrasco continua de vinte na frente E aí E aí